A cúpula do G7 terminou neste sábado com um compromisso para combater o protecionismo e reduzir as barreiras comerciais. Após dois dias de discussões entre Estados Unidos e outros países, a organização emitiu uma declaração conjunta. Mas as tentativas de mostrar unidade se perderam quando o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, prometeu uma resposta à imposição americana de tarifas sobre o aço e alumínio. Destaquei que lamentamos ter tido que tomar essa decisão e que se o presidente continuara a impor barreiras tarifárias injustas ao nosso aço e alumínio, trabalhadores e indústrias, responderíamos de forma firme e inequívoca com uma tarifa equivalente a partir de 1º de julho. A declaração do G7 também incluiu compromissos conjuntos para garantir que o Irã não desenvolva armas nucleares e exigências para que a Rússia pare de minar as democracias ocidentais. Houve ainda um acordo sobre as mudanças climáticas depois da decisão de Donald Trump de deixar o Acordo do Clima de Paris no ano passado. Durante a cúpula, Trump foi acusado de tentar minar a ordem internacional baseada em regras. O presidente americano deixou a cúpula mais cedo e seguiu para Singapura, onde deve se reunir na terça-feira com o líder norte-coreano Kim Jong-un.